o pessoal vejam esse padrão comportamental da pep coin que tá repetindo o padrão desenhado entre 31 de maio e 22 23 de junho ela acumulou numa cunha explodiu para cima e aí depois ela fez uma outra cunha e também tá promovendo uma explosão ascendente se ela é desenhar um degrau ascendente proporcional ao degrau anterior e veja que ela devolveu uma acumulação de praticamente 92% daqui do do bico dessa acumulação triangular até o topo subsequente então como a gente claramente acumulou aqui numa figura triangular ó topos descendentes fundos ascendentes se a gente conseguir aqui uma valorização que pode ser a metade daquilo ali vamos botar aí 45 por cento olha aqui ó ela e bateria fácil algo ali em torno de 22 813 agora tá 18.095 com certeza ela vai alcançar um patamar próximo a 22 20 21.022 ela deve repetir promover um repeteco aqui ó dessa acumulação sucedida de explosão acumulação triangular sucedida de explosão parece ser esse o padrão dessa altcoin que hoje tem um preço defendido na nas plataformas de futuros é uma é uma meme coin que não tem nenhuma utilidade no mundo no mundo real ou virtual por assim dizer simplesmente é uma moeda para puro entretenimento isso tá inclusive na plataforma explícito é uma meme coin que hoje é só tem propósitos especulativos por assim dizer então na minha leitura é muitíssimo factível que ela avança para um patamar acima de 20 e 20 mil pode bater 22 23 um pouco mais um pouco menos na projeção a nebulosidade agora fez as duas linhas superiores e inferior avançarem e emborcar em fortemente para cima a gente tá naquela faixa de investigação da faixa dado da justiça do preço por assim dizer e é bem provável que a gente estabilize aqui no patamar acima de 20 mil com um dois dois três quatro cinco zeros depois do ponto daqui a pouco eu volto vou fazer match que que tem muita gente pedindo trx de novo eu fiz ontem todos gostaram e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco